Música O By Society de hoje começa com a Bianca, que completou um aninho. Ela ganha abraços do vovô Osmar e da vovô Geni. Feliz aniversário para a Caroline. Ela comemorou seus 13 anos com toda a família, que deseja a ela uma vida próspera. O Rian Augusto recebe os parabéns do pai Jair, da mãe Rosana, dos seus irmãos Vanessa Denilson Jr. e de seu sobrinho Bernardo Augusto. O William recebeu o sacramento do batismo da Igreja Matriz de Santa Rita, paróquia Nossa Senhora Aparecida em Andradas. Seu avô e familiares ficam muito felizes com este passo importante na vida dele. Que Deus o abençoe! A Irene ganha abraços do Fábio e do filho Samuel pela comemoração de mais um ano de vida. Parabéns! O João Guilherme Marcondes completou 15 anos e ganhou os parabéns de seus pais Sidney e Alessandra, irmãos João Pedro e Annelise, do tio Joãozinho, da avó Neguinha e todos os familiares e amigos. A Marilise a fez aniversário dia 9 e recebe o carinho dos filhos, netos, marido Hélio e todos os amigos. Todos a amam muito! Que Deus cubra de bênçãos a vida do Aguinaldo! Paz, saúde e alegrias para ele! O pequeno Ícaro manda abraços para o tio Daniel. Todos os familiares desejam felicidades para o Luiz Otávio. Parabéns pelo seu dia! Que Deus o abençoe! E agora os destaques do fotógrafo do paparazzi. Que tem o Davi, a Débora, a Larissa, a Lorena, a Milena, o Pedro, o Samuel, o Eliton e a Lorena que gosta muito da Minnie. Que Deus o abençoe! A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do paparazzi. Música 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 Música